Minhas queridas, tudo bem com vocês, minhas amigas? Eu espero que sim. Eu venho mostrar mais uma mantinha da série que eu estou fazendo para doação. Eu sou apaixonada por trabalhos de bebês e infantis. Eu faço gorros todos os anos, mas devido à pandemia, o voluntariado do hospital falou para mim, Elô, nós ainda temos gorros do ano passado. Então, o que eu fiz? Eu já fiz 50 gorros e não estou nem divulgando, porque são trabalhos repetitivos, né? Os links dos gorros, os vídeos dos gorros que eu faço estão no canal, que é o gorro Felipe, o gorro do amor, estão todos no canal. Alguns, é, Ana, eu não me lembro mais os nomes, mas estão no canal. E eu tenho diversos. E aí, eu estou fazendo manta para mamães em dificuldade financeira. Então, gente, apesar... Aqui eu estou vendo laranja. No vídeo aqui, eu estou vendo laranja. Mas aqui, ele é amarelo. Aí. Bem, eu não sei se eu consegui resolver, mas eu clarei um pouco mais. Bem, essa manta é a Manta Heitor, já está no canal, tá? Ó, o que eu gosto, que eu falo, é não ter direito em avesso. Porque você coloca a criança, de um lado da manta, do outro lado vai aparecer, né? São mantas para doações, mas mesmo assim eu faço mantas grandes. Olha. Que linda. Vocês querem ver o tamanho da bichinha? Ó. Olha, gente. 80 de comprimento. E na largura... Olha aqui. 50. Então, nós teremos um metro de largura por 80 de altura. Eu faço maior, mesmo que seja para a doação. Gente, fazer manta com 70 centímetros, a pessoa vai usar um mês. E assim, ela vai usar anos. Todo ano no inverno. Eu fiz com lã molê, porque nesse modelo fica muito bom. Não fica uma lã pesada, uma manta pesada. Fica uma manta macia. Aqui eu usei... Essa manta já está no canal, viu, gente? É a manta Heitor, tá? A única coisa que eu faço é mudar as... Eu mudo os... O jeito que eu faço, né? Aquela eu fiz só no barrado, a Heitor. A outra que eu já fiz em rosa, fiz só uma faixa grande. Essa eu resolvi fazer quatro da amarela. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Da cor... Essa cor eu acho que não é branca. É a areia, tá? Então, eu uso três e meio, tá? Eu tinha duas do amarelo e uma dessa outra cor. E eu usei três e meio pra fazer. Não, eu tinha duas do amarelo e uma e meia da clara. Uma e meia da clara. Mas, olha, ficou lindo, tá vendo? Ó. A manta, então, o vídeo dessa manta, que é a manta Heitor, já está no canal. Fica muito bonita. Não tem aquele babado, certo? Olha que linda que ela fica. Fica estilo uma cobertinha, né, minhas amigas? Estilo uma cobertinha. Eu sou apaixonada por esse tipo de manta. E você vai lavar e ela vai estar sempre bonita. Certinho? Então, é mais uma apresentação dos meus trabalhos. Porque esse vídeo aqui já existe, tá? Eu vou deixar fixado no primeiro comentário, pra que vocês possam acessar o vídeo. Ok? Muito fácil de fazer. Muito simples. É uma pena, mas não pega a cor mesmo, o amarelo. Muito simples de fazer. Muito fácil. Quem fala pra mim que não sabe fazer roupa de bebê, é porque nunca tentou. Porque é muito, 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 muito simples, gente. E é muito gratificante. Eu não sei por que é tão gratificante fazer roupa pra criança. Eu não sei se é o fato da gente imaginar o bebê depois, depois da gente saber que a gente tá ajudando alguém que acabou de vir ao mundo e ele já tá conhecendo a solidariedade humana. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho muito gratificante. E não falem assim, ai, Luiz, você é muito boa. Não, não sou, não. Eu tenho sérios defeitos. Todos nós temos, né? Tenho boas qualidades. Mas, isso aqui é entre eu e Deus, né? Então, é isso aí, amigas. Eu espero que vocês gostem. Que vocês se divirtam fazendo, né? Quem nunca fez, vá até lá. Quem faz crochê pra passar o tempo, pra desestressar, experimentem fazer. Unir o útil ao agradável. Faça uma mantinha e doe. Faça um casaquinho e doe. Faça um gorro e doe. A lã, hoje, não é tão cara. Essa aqui rende muito. Experimente. Gratidão.